Fala, vai, olha! Fala a música agora! Que música é esse? Que música é esse que você vai dar uma música que eu na terra do chão de geral? É o que vai achar que a gente mata desse país? Hã? Então você está aqui, arco fundida, arco fundida, você come, essa fala, você repete em cobertor. Hã? Eu estou aqui a passar todo o ônibus, todo o assorado, tu me gira, tu me gira. Desculpa, Fabiano. Você tem que estar lá no escândalo também. Como é? Como a música, essa música é do meu tempo. Naquela altura... Daí, daí, guardanapo. Essa música é do meu tempo, pá. Eu estava aí, estou a passar todo esse rosto aí, olha. Porque essa niúda aqui, pequenininha, o pai dela é meu grande amigo, o Orlando. Ela quando começou a cantar nos impactos, quatro, na altura, nem tinha roupa, camisona que apareceu lá na trilha, era minha. É verdade, a mamãe está boa. A mamãe está boa, está aqui. Está aqui. A tua mãe tem que colocar o caboclo, você é minha namorada. Só que o pai dele era meu amigo, nós estávamos juntos. Eu vou para a tropa, ele vinga, me recebe a dana. Está olhando, mamãe. Marinha! Marinha, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, está aqui. Marinha, o meu Deus, 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 o meu E não? Você está acumulando? Estou acumulando, Maria. Você. Eu amarro vocês todos. Não estava na festa de um ano não, hein? Essa música aqui é do meu tempo. naquela altura é o grupo Gui Sangueira Felipe Mokeiro é que fizemos a composição dessa música bate o mugida ele e o povo sofreram, o inimigo então eles estão me traçando uma iola é o Iaiola essa viola aqui a Patrícia Pacheco também está onde? Patrícia Pacheco também tem outra, quando fugiu guerra no Guadalajur o pai dele era juiz estava me procurando para me matar, eu tinha um nada a Patrícia foi trouxa de roupa no meu lado, eu que ainda tinha sou a feia de uma filha essa Patrícia Pacheco era bailarina, bateu na roxa você não tentou ser bailarina tem uma música que é antiga, ela tentou ser bailarina na Mona Lisa, por aqui que é uma linda desse essa é a polícia o pai dele também não vai compatriota General Tinguaza sim, senhora como eu desejo isso Patrícia Pacheco Luiz Venece, Goca Rande Força você já vai forçar com o beck na vantagem Eu escrevi, era eu, Felipe Muquenga, Sam e Júlio, não é do Grupo de Sangueira, é de quem? Nada, não tem cara, toquei, não são as cristãs, então você tá me corrigindo, é o militar, esse país tá todo torto O general, eu estava lá, eu estava lá na letra, eu era do agrupamento Fácula Pouco O pai escreveu, posso cantar? A letra é tua Ela vai cantar Se a letra é tua, o pai cantar A montanha na linha do mar, a recueteu Pode sentir, na luta do lugar de ar, o ladrinho Arquimbaú, tá sem ser, e amado em sete e tue Não chora, não, pai Você é um troco, faz chorar, olha a dona Xpsó, olha a Xpsó, olha a Xpsó, vai Essa música, quando eu canto, eu começo a lembrar a mãe dela, a bandeira moça. A Maria, eu fazia disparos sem querer, porque a mãe caiu. E depois daquele tempo, elas se conquistaram com um assuntinho, eu não sabia assuntir, a tua pai sabia assuntiar. É por isso que não conseguiste. É mesmo só por isso, o Orlando sabia assuntiar, eu não. Não, pega aí, rapaz, pega aí, meu pô. É assim que perdi a Maria. Só faz isso. Essa aqui é saraco, idade, essa aqui é minha filha. Sempre que a Lola está cantando, eu venho, eu me assorri. Mas o pai, você é com a filha. Se o pai, com a mãe, a morrinha, não tem nenhum, nenhum filho. Depois da mãe da Lola me deixar, queimei tudo que eu tinha guardado pra fazer filho. Minha filha, canta, canta. Papai tá embora, tá bem. Minha filha, canta, 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 canta. Minha filha, canta, 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 canta. Amém.